Mais um exercício aqui, quinto exercício. Vou pegar aqui, chamar a função de g de x. E vou chamar, que não é uma função aqui, vamos pegar, não posso usar a regra da cadeia, não posso, porque ainda não é hora, raiz de x vezes e elevado a x. Então, vamos pegar outro número aqui. 10, 10, vezes raiz de x, vezes e elevado a x. Ok. A professora fala assim, derive a função g de x. Ou melhor, até estava a Tatiana e perguntou se a gente ia ter listas de exercícios derivadas com contexto. E o Daniel está desenvolvendo essa lista. Existem níveis de contexto, existem situações do seguinte tipo. Gente, eu não esqueço disso nunca. No dia que eu dei aula com o pessoal da Embimorumbi, e eles chegaram para mim para fazer aula de derivadas. Eu expliquei tudo para eles, eu percebi que eles estavam entendendo muito facilmente. Eu falei, meu, vocês sabem derivar, não estou entendendo, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, não, professor, aqui na faculdade é diferente. Como assim é diferente? Não, quer ver, professor? Vou mostrar aqui um exercício da faculdade. Quem mostrou? Olha só. Vê comigo se muda alguma coisa. Eu chego para você e falo assim, derive a função g de x. Vê se muda alguma coisa. O cara estava assim. A NASA desenvolveu um raio laser em 1958. Esse raio laser era potente, era o melhor, era o destruidor, ele matava não sei o que, não sei o que lá. O raio laser era lindo. E a função que descrevia o movimento do raio laser era g de x igual a 10 vezes raiz de x vezes elevado a x. Qual é a taxa de variação do raio laser? Aí ele falou, está vendo, professor? Aí eu, eu não sei como que faz. Eu falei, ah, você está de brincadeira. Primeira aula de derivadas, eu sempre falo para o aluno. Derivadas, taxa de variação, inclinação da minha função, é tudo sinônimo, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Derivadas, taxa de variação ou inclinação da minha função. O que eu fiz agora? Eu contei uma puta história da NASA, do raio laser, e no final eu falei assim, calcule a taxa de variação do raio laser. O que ele quer? A derivada. Juro por Deus. A questão só tinha uma encolação lá. E no final das contas, ao invés de falar, derive a função, ele falava, calcule a taxa de variação. Ao invés de derive a função, ele falava, descubra a inclinação da função. O que é? É derivar. É só isso. É só derivar. Então vamos derivar. Por isso que eu falo que tem níveis, né? Tem níveis porque esse é o nível mais fácil. Eu já te dou a função. Agora posso te dar um problema que você vai ter que criar a função. Aí é outra história, né? Mas tem várias questões que são assim. Já está dada a função para você. Vamos derivar. O 10 está multiplicando. Como ele está multiplicando a coisa que tem x aqui, eu não faço nada com 10. Deixa ele aqui quieto. Deixa ele aqui quieto. Tem multiplicação aqui? Tem. Raiz de x vezes elevada a x. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Vou usar a regra do produto. Regra do produto. Derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro derivado do segundo. Então eu vou ter que derivar a raiz de x. Na minha tabela lá, na tabela de derivadas. Tem derivada de raiz de x? Não tem. Ele só tem derivada de potência. Então o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou ajeitar essa função. Quem que é a raiz de x? É a mesma coisa que x elevado a meio vezes elevado a x. Agora sim. Então eu vou derivar o x elevado a meio. Derivada de x elevado a meio. Tomo o meio. Mantenho o x. E tiro um do expoente. Meio. Tem 50 centavos. Te tiro um real. Tem 50 centavos para o Itaú. O Itaú me cobra um real. Eu fico devendo 50 centavos. Derivei o primeiro. Vezes o segundo. Mais o primeiro. Que é x elevado a meio. Vezes a derivada do segundo. Qual a derivada de elevado a x? O próprio e elevado a x. Posso deixar bonitinho. Para o professor achar legal. Deixo o 10 aqui. x elevado a menos meio. Já está derivado. Está vendo esse símbolo aqui. Está derivado. Está tudo certo aqui. Só que pode ser que o meu professor fale assim. Meu. Está muito feia essa resposta. Que era uma resposta mais simplificada. Mas aqui já está derivado. Eu vou fazer um passo a mais. Presta atenção comigo. Curso. Matemática zero. Módulo. Potenciação. Lá eu provo para você. Que quando estou com o expoente negativo em cima. Eu posso mandar para baixo. E mudar o sinal do expoente. O sinal do expoente vai ficar positivo. Positivo. Então vai ficar x elevado a meio positivo. E no módulo seguinte. Lá em radiciação. Eu provo para você. Que a potência vira raiz. Igual aqui. Que era uma raiz. Eu transformei em potência. E lá eu falo. A potência vira raiz. Então isso aqui. Esse x elevado a menos meio. Vem para baixo. Como x elevado a meio positivo. E depois vira uma raiz. Vezes e elevado a x. Mais x elevado a meio. É uma raiz quadrada de x também. Muita coisa. Raiz x não é x elevado a meio. Então x elevado a meio é raiz x. Vezes e elevado a x. Tá bom. Tá ótimo. Uma salva de palmas para você. Poderia pôr e elevado a x de evidência? Poderia. Precisa? Não. Tá bom. Tá ótimo.